Vamos lá, do saudoso Dari Nunes, Cruz Pesada. Dari Nunes, Cruz Pesada Mesmo assim não podemos deixar Quantas vezes em meio à caminhada Vejo muitos a cruz abandonar Não podemos parar na estrada Nem tão pouco deixar nossa cruz Mas levar até o fim da jornada Como fez nosso amado Jesus Coloque a cruz sobre os olhos Não pare, querido irmão Se o peso tu não suporta Coloque os joelhos no chão Só assim pode levar A sua pesada cruz Vando a jornada pingar Tu estarás com Jesus A igreja de Cristo caminha Dirigida pelo próprio Jesus Desguardada, lavada e remida Segue em frente Levando a cruz Com a cruz Nos meus ombros Caminho Meu destino Meu destino É o céu Vou andando Com Jesus Sempre, sempre Sempre, sempre Juntinho Lá no céu Lá no céu Eu chegar E cantando Coloque a cruz Sobre os ombros Não pare, querido irmão Se o peso tu não suporta Coloque os joelhos no chão Só assim pode levar A sua pesada cruz Vando a jornada pingar Tu estarás com Jesus Vando a jornada pingar Tu estarás com Jesus Tchau 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 Tchau